Fala pessoal do canal Scooter Tech, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente sejam bem-vindos, meu nome é Eduardo e hoje eu vou falar para vocês a respeito do lançamento, do assunto do dia, que é o lançamento da Scooter Flu da Yamaha. Bom, quando eu assisti os primeiros vídeos a minha dúvida foi, poxa, mas qual é a diferença para uma anel? E muita gente deve estar se perguntando quais são realmente as diferenças. Claro que quando é um lançamento todo mundo fala um monte a respeito, que ela é muito boa, que é isso e aquilo, mas na verdade, será que vale a pena? Qual é a diferença de preço? Fiz um comparativo para vocês aí, acompanhe. Bom pessoal, eu fiz para vocês aqui um comparativo entre as duas Scooters, então a Nel 125 e a Nova Flu 125 também. E aparentemente o motor é o mesmo, tá? Então olhando para o motor as especificações são as mesmas. Potência, você tem aí 0,3 cavalos a mais na Nel, né, do que na Flu. Peso potência. O que é o peso potência? É quanto um cavalo precisa carregar, né, pensando dessa forma. Enquanto na Nel, com um cavalo ele precisa carregar 9,9 quilos, ele precisa tocar 9,9 quilos. Enquanto na Nova Scooter a Flu da Yamaha são 10,7. Parece pouco, né, a diferença parece pouca, mas aqui nós estamos falando de uma diferença de 8%. E isso é em função mais em relação ao peso da moto do que a potência descrita aí acima. Bom, o torque é o mesmo, cilindros a mesma coisa, a cilindrada é a mesma, diâmetro versus o curso também é o mesmo, e a mesma taxa de compressão. O que me leva a crer, pessoal, que o motor aqui é o mesmo, tá? Então não acredito que seja um motor diferente. Indo agora para a suspensão, nós temos a dianteira e a traseira iguais, né, então garfo telescópico e motor balança, e o curso da suspensão dianteira é o mesmo nas duas, com uma ligeira diferença no curso da suspensão traseira, o que também não é uma diferença muito grande, tá bom, pessoal? Sistema de transmissão automático, né, são duas scooters, transmissão final e engrenagens, embreagem, sapata centrífuga seca. Então aqui nós temos aí também apenas semelhanças, né? Então até aqui, ao meu ver, talvez não se justifique aí essa mudança de uma para a outra. Porém, é agora que a coisa começa a mudar. Então quando você olha para o sistema de freios, enquanto na NEO nós temos aquele sistema UBS, na nova FLU nós temos o ABS, lembrando que é o ABS de um canal, ou seja, apenas na roda da frente. Dentro desse segmento, e aqui eu vou comparar um pouquinho com a Elite da Honda, a Yamaha é a única que tem ABS, né? Eu particularmente acho bastante interessante em função da segurança, tá bom, pessoal? Continuando a falar do freio. Então, disco hidráulico, mesmo diâmetro do disco de freio dianteiro, e o traseiro tambor nas duas com o mesmo diâmetro do freio traseiro, ou seja, tirando a questão do ABS, o sistema de freio traseiro me parece ser aí o mesmo. A altura do assento. Nós temos uma diferença muito pequena, né? De, vai meio centímetro de uma para a outra, então praticamente aí a mesma coisa. O chassi também parece, é o mesmo tipo de chassi, é o mesmo, com a mesma capacidade do tanque de gasolina, tá? Então, as duas aí tem no total aí 4,2 litros de capacidade. Peso líquido anel, ela é um pouquinho mais leve, então ela pesa 97 quilos contra 102 da FLU. A altura mínima do solo é a mesma. Aqui existe uma diferença interessante no comprimento, então a FLU é um pouquinho maior. E isso acaba, na minha visão, ficando melhor aí a questão da posição de pilotagem. Acredito que a FLU tem uma posição um pouquinho melhor do que a NEL. No pneu traseiro, nós temos aí algumas diferenças que são boas e ruins para ambas. Enquanto na NEL eu tenho um aro 14, na FLU eu tenho um aro 12. Em compensação, eu tenho uma largura e uma altura de pneu na FLU maior. Então, assim, acredito que ela seja mais confortável do que a NEL em função disso. A distância entre eixos é um pouquinho maior na FLU, e isso também é muito bom, né? Para a posição de pilotar. E falando do pneu dianteiro, nós temos uma situação muito parecida com o pneu traseiro. Então, nós temos aí na NEL 14, aro 14, enquanto o aro 12 na FLU, né? Com um pneu também mais alto e um pouquinho mais largo. Outra grande diferença que nós vemos entre essas duas é a questão dos acessórios. As duas têm o baú que cabe um capacete, porém, só na nova Yamaha FLU que você encontra Smart Key, Stop Start e tomada USB. Smart Key é extremamente importante na minha visão no que se refere a roubo. Eu acho que ela dificulta demais o roubo com esse sistema. Stop Start é o que promete economizar um pouquinho de gasolina, o que faz bastante sentido. E tomada USB, na realidade, ela não tem a tomada USB, né? Ela tem uma tomada 12V que você pode colocar um adaptador e fazer o carregamento. Bom, falando agora em preço, né? No site da Yamaha, as duas aparecem sem frete. Então, a NEL 11.090, enquanto na FLU 13.390. A diferença aqui é de 2.300 reais. Então, a grande pergunta que você deve fazer é vale a pena pagar 2.300 reais a mais para ter uma moto com linhas mais modernas, Smart Key, Stop Start, tomada USB e principalmente freio ABS na roda da frente, né? Na minha, enfim, é uma questão que você deve avaliar. Bom, financiamento. Enquanto a NEL você paga 2.352 reais mais 36 parcelas de 441, na FLU você paga 2.814 mais 36 de 520. Ou seja, a diferença na entrada é de 462 reais e a diferença na parcela é de 79 reais. Bom, eu vou falar para vocês agora qual é a minha opinião. Qual vale a pena? E se vale realmente a pena comprar uma NEL ou partir para uma Yamaha FLU, beleza? Vamos ver as considerações finais. Bom, pessoal, sem muito blá blá blá, né? Qual é o intuito dessas duas scooters? É o deslocamento urbano. Eu costumo falar para todo mundo que depois que eu comprei uma scooter eu não tenho mais paciência, eu não aguento mais andar de carro em função do trânsito e também em função da economia, por que não? São duas scooters excelentes, mas qual é a minha opinião? Vale a pena trocar ou comprar uma NEL 125 ou uma FLU 125 com ABS? Bom, a minha opinião é leve uma FLU. Eu acho que por 2.300 reais, e é claro que cada pessoa tem uma condição, algumas pessoas podem, outras não podem comprar, mas estou falando em linhas gerais, tá? Minha opinião é, se você pode comprar uma FLU, compre uma FLU. Vale muito a pena. Eu acho que os acessórios e a tecnologia que colocaram nela de ABS, stop start, o USB, valem muito a pena, né? Segurança nunca é demais e eu acho que é uma grande falha das montadoras aí de motos no Brasil. Então, eu acho que esse lançamento da Yamaha vai ser muito importante nessa questão, principalmente da segurança. Então, a minha opinião é, na dúvida, leva uma FLU. Outra coisa que eu acho que deve acontecer é que, aos poucos, ela pode acabar matando a NEL, né? A não ser que a NEL fique lá no mundo dela, brigando com a elite da Honda, que é uma outra moto que, ao meu ver, também já deveria ter sido trocada e colocada mais tecnologia nela. Beleza? É isso, pessoal. Agradeço aí a todos que tenham assistido o vídeo. Se puder, se inscrevam no canal aí, curtam que me ajuda muito, tá bom? Valeu, abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho